O Pigó, o Pigó, o Pifó Pifó, o Pifó, o Pifó oi se a anetla, de bom mal a diz a, de bom sase a envio, que a peche na vance a, que a peche na prospera, que a peche na passe a, létenem les ame, no realize kou pigou, ou pigou a papa, ou pigou a létenem, ou pigou a Yahweh, ou pigou a monde fidel, tout sa di a m'lakem de nan l'ondeba, ou pigou a se a, ou pigou a, ou pigou a papa, se rezon sa a se a, kizè nou vet kote wassou e a, nou vet kouye se a, paskou di léman léwe a kouye wak tonde, léman léwe a wele wak tonde, ou di nan somme 81 se a, ou papi jom abandode nou, ou papi jom lagge nou, ou patou jom ki te nou sel se a, ou de piske nou ene, ou, wak tde li wwe nou, wak tde biwoke nou, wak tde ma wwe nou, wak tde ma wwe nou, se sa kwa souwe a papa, nou vint prezant kde dvotro nan létenem, nou realize kye pek la we nou, nan mouman goro nou seye, wak tde anki ap di tot bon bon te lakay, wak tde a di moun fassote, nou vint chache prezant sou seye, paskè nou kont lébou yé bairobo, lébou yé kwa zese ke, lébou yé bouize, lébou yé maro, lébou yé hante ou, seya aswè a, voyou de roha ou, lébou yé fos e fena, lébou yé piri sa fi, kwa kwa fasi nou, i madakwa nou maseyo, seya mande mou yé wazwaya, wazwaya léka dè, mou yé wala kye peki ela, mou yé wazwaya mouni yo, lébou yé espi la honda, la honda ben na pje minister, la honda lézono, la honda fome yang seye, lébou yé bise sa copy, cya yébouyé, kwa kwa zese nypou la honda, aswè a mandou pê intermoshyo, aswè a mandou passeng, disite ou mouni yo, A foi a fé a sombra Fou absorver, absorver Fou afonfier, lou, afonfier, lou Fou aponte, lou, aponte Sa perra valeu a faleu O nome dele O nome dele O nome dele, papa O nome dele, papa O café e sei, o confei l'indê O que te fez, meu Deus Eu sofra sou e a Me vim de ver os soia Vai vindo com teu eterno, vai vindo sem eu E se eu eterno, valeu, na rua que te trouxe eu Vai além de julho, meu real é a notícia Chocamos em maté, quer te demenass E quer te demenass, sem eu E quer te demenass, entendeu E quer te demenass, mamas do meu E quer te demenass, sem eu E quer te demenass, sem eu E quer te demenass, quer te demenass Semi eu e quer te demenass, sem eu E quer te demenass, no fambi alboli Acho é a menje, acho é a fama paré Mes beijons l'a vive du Seigneur Vem loucati des somm玉 galier A soé a bon dia, a soé a léterna, a soé a baba, a soé a léterna. E que é melhor que eu não adorquei Mas o meu Deus e o irmão Que eu nem peço que eu venho de negócio Comer de rato e o bagulho E que eu venho de negócio Comer de rato e o espaço E que eu venho de negócio Que eu nem gosto que eu fiz antes Eu nem gosto mais até no meu Se eu não ver Vou ser um macarrão chegar no ato E eterno eu sofrer E um macarrão voar E um macarrão voar Olá meu Deus para é reposar O bar sentei O bar sentei O bar sentei O bar sentei O bar intenso O bar sentei Ficou o bar sentei A autoridade é lá, a autoridade é lá, a autoridade é lá, e sem fazer de dizer mesmo que deve ter tomber sobre o barco chua, a sinistra a dor de moa, que tira a paz na pena, de tes yeux, se lma se guarda, ah 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 ah, e se lma, lá, ôtibision é méchante, oi, mma, pô, ôtibision, eu, 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 eu então ele pônei e agora a manhã e ele salvou foi 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 Amém. 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 O Senhor Jesus Ti é musimy O Senhor é oFO O Senhor é o você O Senhor é o Senhor O Senhor é em nosso Amém 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 E mele, 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 mele. Ou não disse que chouka continue. Na covê sou tesse, mele, lá. Ou tani morre, kaba. Morre, kaba. Ou não de Josie de Nazareth. Se vou pipique, pipule, picham. Ou não de Josie de Nazareth. Ou não de Josie de Nazareth. Se vou pipule. Ou pipique, ou não de Josie de Nazareth. Ou não de Josie de Nazareth. Ou não de Josie de Nazareth. Ou vai divagay sa. Touche terre. Ou não de Josie de Nazareth. E mele, mele, mele. Lui touche que moi. Morre, mele, kwez doceia. Morre, mele, kwez doceia. Morre, mele, kwez doceia. O Josie de Nazareth. Lui touche que moi. Morre, mele, kwez doceia. 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 Amém. 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 nós estamos lá, nós estamos nos amigáveis com o sério que o que o que a gente vai e o que a gente vai lá, o que a gente vai começar a pousar os olhos, o que a gente vai lá, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer isso, o que a gente vai tocar para o homem, isso vai ter o seu coração. O que não é que eu não posso, isso vai ter o seu coração. E mesmo depois de fazer a pele, a Bible diz, eu morrido, eu morrido. Eu morrido, eu morrido, eu morrido, eu morrido. E bel, 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 la Biblia, le Fomver, la Aleluia, a Pawek, ebi, Elize, Eli, ebel, 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 a Dei, Jevazie, me di Jevazie, Gade, God vale Christesse Miguel, ebi, mette la cashem Drustesse, ebi, mette la cashem Yo, mette la cashem Yo, mette la cashem Yo, a kitem Koza, ebi, Jevazie, pare ou non, Pare ou non, le Fomver, ebi, Pawek!